Bom, hoje tem o famoso Media Day no Curitiba, né? Onde os novos jogadores devem ser apresentados, mas o Coxa trabalha nos bastidores ainda pra reforçar o time. Por isso a gente volta a falar com o DeLazer, porque a gente quer saber quais são as novidades lá no Alto da Glória, DeLazer. Olha, Kelly, tem muita novidade, viu, ET? Tem bastante novidade, muita movimentação no mercado do Coxa. Como você disse, hoje à tarde tem o Media Day, a imprensa vai ter pela primeira vez nesse ano acesso ao CT da Graciosa. E no programa de amanhã a gente vai trazer todos os detalhes desse dia movimentado que será, dessa tarde movimentado que será hoje lá no CT da Graciosa. Agora, oficialmente o Curitiba já anunciou os laterais Felipe Mattione pra direita e Fabiano pra esquerda e o atacante Wellington Júnior. Mas tem mais jogador chegando, com certeza, negociações acontecendo. Por exemplo, o volante Matheus Galdezani, que foi um destaque do Curitiba em 2017, ele tem contrato com o Curitiba, esteve emprestado no Atlético Mineiro em 2018, mas não vai seguir nem no Galo e nem no Coxa. Ele tem um alto salário e a intenção é envolvê-lo em uma outra negociação. E essa provável negociação é com o Internacional, com o Galdezani, indo pro Inter. E o Gabriel Dias, que subiu com o Paraná pra primeira divisão em 2017, vindo pro Curitiba. Então, os detalhes estão sendo negociados e o Matheus Galdezani deve ser reforço do Internacional, de uma troca com também o volante Gabriel Dias, que vai vir para o Curitiba, muito provavelmente. E uma última informação sobre o Coxa, Kelly. Surgiu agora pela manhã a informação do que um experiente meia-donglas do Grêmio pode ser reforço do Coxa também. Conversas estão acontecendo, Kelly. Tá muito bem. Você tinha alguma pergunta sobre o Curitiba ali? Eu te cortei? Eu ia perguntar pro Velázio se ele falou que hoje é o Midian Day, né, do Curitiba. E você já assistiu aquele filme, Velázio Independência, bem? Lembrei agora? Com certeza. Foi um sucesso do cinema na década de 90. 90? Foi naquele cinema da Praça Osório assistir. Isso, isso. Hoje em dia não existe mais cinema. Só não entendi o porquê dessa pergunta, né? O que isso tem a ver com futebol? Não tem nada a ver com o Curitiba, tá onde nessa história? Pois é. É que tem um Midian Day, nem lembrei desse filme. E esse Titanic, você assistiu, Velázio? Ah, chega, sai daí, sai daí. Viu? Eu quero assistir com você 50 tons de cinza também. Não, eu quero ir bem longe de vocês. Chega, chega. Tira o ET dali. Tira o ET dali. Por quê?